Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça é cheia de problemas Mas eu não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que ninguém mais possui Me traz meu passado e a lembrança Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter E eu, que sempre fui tão inconstante Desculpe meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Onde eu for Onde eu for Seja minha amante, minha amada E meu amor Vem seguir comigo Meu caminho E viver a vida Só de amor Olha, você vive Tão distante Muito além do que eu posso ter E eu, que sempre fui tão inconstante Te juro Te juro Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Meu amor Meu amor Seja minha amante, minha amada E meu amor Vem seguir comigo Meu caminho E viver a vida Só de amor Só de amor Só de amor E viver a vida Só de amor E viver a vida Só de amor E viver a vida Só de amor Essa會 Dê-me Dê-me Não Indem Dê-me Desculpe